E aqui, aí na tela do JR23, você pode acompanhar com a gente. Temos muitos bons jogos já agora nas oitavas de final, hein? Olha, sábado, amanhã, meio-dia, Holanda e Estados Unidos. Jogão, tá? E depois a gente tem às quatro da tarde, Argentina e Austrália. Depois no domingo, tem Inglaterra e Senegal, lá do outro lado da chave, tá? Você vai ver lá do outro lado, no topo da tela. Olha lá, Inglaterra e Senegal, tem aí no domingo, às quatro da tarde. Seu jogo, mas antes, ao meio-dia, França e Polônia jogam também. Outro jogo interessante, esse aqui, França e Polônia, jogo interessante. Apesar da Polônia não ter passado, assim, lá aquelas coisas, mas é um jogo interessante. Aí na segunda-feira, meio-dia, Japão e Croácia. Do lado aqui, esquerdo da tela. E tem Brasil e Coreia do Sul, às quatro da tarde. E depois, na terça-feira, meio-dia, Marrocos e Espanha. E às quatro da tarde, Portugal e Suíça. Esse jogo aqui vai ser interessante também. Portugal e Sérvia foram jogos que foram interessantes, as eliminatórias da Copa do Mundo, né? E agora a gente vai ter de novo aí. Só que agora, Portugal com a Suíça, um duelo também europeu muito interessante. E aí É interessante.